Que hora é? Sei lá, que hora é? Nossa, que hora é? Acabou? Tu vai só assim por mim? Que hora é? Ei! Doze e meia! Meu namorado não? Vai dar! Vai dar! Vai dar! Vai dar! Vai dar! Vai dar! Vai dar doze horas! Já chama de doze horas! Ei! completemos a pecador e isso aqui só. V台nção técnica. Jovem. Não há forma de se divertir você. Fantastico! Não há forma de se divertir. Ai, não há mala caça! É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. 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 É, é, é.